Esse é mais um episódio da série Desenhando a Bíblia de capa a capa. Hoje vamos estudar os capítulos 31 ao 33 de Gênesis. Fica por aqui para não perder nada. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você chegou por aqui e ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho para não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? Me segue lá no Instagram, arroba desenhando ponto a ponto bíblia. E no TikTok é Desenhando a Bíblia. Bom vídeo! O episódio anterior termina com Jacob fazendo um acordo com Labão para trabalhar e receber um salário. E claro que Labão tentou trapacear. O capítulo 31 começa nos mostrando que a riqueza que Jacob estava acumulando deixou os filhos de Labão com ciúmes. Afinal, às vezes é difícil estar feliz quando as pessoas vivem melhor do que nós, não é mesmo? Cuidado com as comparações. Elas nunca são justas. Não compare a sua vida com as dos outros. Fazendo isso, você dá espaço para inveja brotar em seu coração. E com ela, a raiz de amargura. Jacó também percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma. Labão o enganava constantemente, mudando seu salário. Quando os rebanhos nasciam salpicados, o salário de Jacó passava a ser os rebanhos listrados. Então começavam a nascer listrados, pois Deus abençoava o seu servo, e Labão mudava o salário de Jacó novamente para ele mesmo ficar com os listrados. E assim por diante. Mesmo com Labão tratando Jacó de forma injusta, o Senhor o abençoava muito mais. Deus tem a habilidade de nos prosperar e suprir nossas necessidades, mesmo quando os outros são injustos conosco. Aleluia! Quando nós revidamos, respondendo às injustiças, nós nos tornamos iguais aos nossos oponentes. Portanto, não faça isso. Entregue essa situação injusta nas mãos de Deus e deixe ele agir. Vendo tudo isso, o Senhor diz a Jacó para voltar para a terra de seus pais. E Jacó obedeceu. Reuniu suas mulheres, filhos e pertences e então partiu. O problema é que antes da viagem, Raquel furtou os ídolos de seu pai sem Jacó perceber. Três dias depois da partida da caravana de Jacó, Labão soube da fuga e foi atrás dele com a intenção de prejudicá-lo. Labão pensava que Jacó havia roubado os ídolos dele. Mas Deus mais uma vez cumpre a promessa feita a Jacó há 20 anos e o protege. Ele falou em sonho a Labão para que ele não fizesse mal algum a Jacó. Labão alcançou a Jacó e foi tirar satisfação da fuga. E ainda reclamou do furto. Jacó, como não sabia de nada, deixou o sogro procurar no meio de todos os seus pertences. E disse que se encontrasse algo dele, poderia levar e a pessoa culpada merecia a morte. Cuidado com as suas afirmações. Jacó, nesse momento, corria um grande risco de perder a sua esposa amada, pois ele não sabia que estava com ela. Porém, Labão procurou e nada achou, pois Raquel os escondeu embaixo dela e disse que estava em seus dias. Por isso, não poderia se levantar, como era o costume da época. Jacó desabafou a sua fúria reprimida de 20 anos. Após tudo o que ouviu, Labão propôs um pacto entre eles que trouxesse paz. Os dois se comprometeram a não prejudicar um ao outro. Depois de todo o ritual do acordo da época, Labão voltou para sua terra. No capítulo 32, vemos Jacó seguindo a sua viagem rumo à terra de seus pais. Durante o caminho, os anjos de Deus o encontraram. Não sabemos ao certo a razão desse encontro, mas com isso, com certeza Jacó sabia que o Senhor era com ele. Após esse encontro, Jacó envia mensageiros a seu irmão Exaú, pois da última vez que os irmãos se viram, Exaú estava pronto para matá-lo, pois Jacó tinha roubado a bênção da primogenitura dele. Lembra disso? Com toda a razão, Jacó estava agora temeroso. Seus mensageiros retornaram dizendo que Exaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Obviamente, Jacó teve muito medo. Ver o seu irmão depois de 20 anos após ter trapaceado e fugido não seria fácil. A estratégia de Jacó foi orar. E a sua? Nesses momentos de medo, o que você faz? Jacó enviou seus servos com presentes na tentativa de acalmar o seu irmão. Naquela mesma noite, Jacó e sua família passaram o Val de Jaboque, a fim de mantê-los em segurança. Porém, Jacó ficou sozinho. E nesse momento apareceu um homem, que considerado por israelitas posteriores, como sendo Deus ou um anjo que tinha autoridade do Senhor. E eles lutaram a noite toda. A luta terminou quando o ser divino deslocou a juntura da coxa de Jacó. Mesmo ferido, Jacó implora para ser abençoado. O ser celestial mudou o nome de Jacó para Israel. Ele foi a terceira pessoa a ter seu nome mudado. Antes dele, foram Abraão e Sara. Essa mudança de nome era o símbolo da mudança efetuada por Deus em suas vidas. Nesse momento, podemos notar como o caráter de Jacó se modificou. O enganador ambicioso agora se torna alguém que luta com Deus e prevalece. Jacó deu o nome daquele local de Peniel, pois ele viu Deus face a face, contudo havia sido poupado da morte. O capítulo 33 é a continuação dos eventos anteriores. Após seu encontro transformador com Deus, Jacó viu seu irmão se aproximando. Então foi à frente de sua família o seu encontro. É um alívio ver a mudança no coração de Esaú. A amargura parece ter desaparecido e Esaú está feliz com o que possui. A vida pode trazer momentos muito ruins. Podemos até nos sentir enganados como Esaú foi. Mas não podemos permanecer com amargura em nosso coração. Isso com certeza nos causará muitos danos. A amargura pode sair da nossa vida ao expressarmos os nossos sentimentos honestamente a Deus. Perdoando os que nos causaram mal e estando satisfeitos com o que temos. Jacó saudou seu irmão de forma extremamente respeitosa, como um servo a seu senhor. Por outro lado, Esaú saudou a Jacó com uma típica saudação afetuosa de alguém que não via seu irmão há mais de 20 anos. Que lindo, né? Essa narrativa chega a ser emocionante. Após Jacó insistir muito, Esaú aceita os seus presentes e a reconciliação de ambos é selada. Depois Esaú quis que Jacó o acompanhasse até Seir, onde ele vivia. Mas com delicadeza, Jacó recusou o convite e viajou a Sucote, onde edificou uma casa. Eles se separaram, porém viveram em paz e relativamente perto um do outro. O capítulo termina nos narrando que Jacó e sua família chegaram muito bem em Siquem, na terra de Canaã, e Jacó levantou ali um altar ao Senhor. Não deixem de ler esses capítulos para terem mais detalhes dessa linda história cheia do cuidado de Deus e perdão. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!